Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022. A proposta prevê a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o projeto, o governo deverá arrecadar um total de R$ 37 bilhões no ano que vem, 20% a mais que neste ano. As despesas incluem gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outras ações como a reserva de recursos para programas sociais. O plenário aprovou a proposta com mais de 1.900 emendas incluídas ao texto original pelo relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, do PSDB. A Lei Orçamentária Anual é a lei mais importante que tramita no Parlamento catarinense todos os anos. Porque ela estima a receita e fixa a despesa. Ou seja, mexe com o cidadão catarinense no ano seguinte. E foi isso que acabamos de fazer. Um orçamento da ordem de praticamente R$ 37 bilhões para todas as áreas do governo, inclusive dos poderes, e serão destinados para custear a vida dos catarinenses. Então, por isso que o plenário aprovou por unanimidade com 2.000 emendas. E ali incluídas as emendas denominadas emendas parlamentares impositivas. Que a partir de 2018, os deputados indicam em cada um de seus municípios quais as ações que deverão ser resolvidas em benefício da população. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto para alteração do PPA, o Plano Plurianual, que inclui as obras e outras ações previstas para o quadriênio 2020-2023. A proposta prevê a suplementação dos recursos destinados aos poderes e órgãos públicos com a inclusão de um novo programa de gestão e educação em defesa civil e 49 sub-ações. Entre elas se destacam bolsas de apoio a estudantes do ensino médio, pavimentação e recuperação de rodovias, apoio a projetos de conservação de nascentes, locação de equipamentos para o reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo e implementação do Centro de Desenvolvimento Cultural e implementação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina. Nós estamos fazendo a revisão do PPA 2020-2023. E é claro que quando se faz o orçamento, novas ações deverão ser criadas. Por isso tem que se fazer a revisão do PPA. E o PPA, tudo aquilo que consta no PPA, não consta obrigatoriamente no orçamento. Mas tudo que consta no orçamento tem que constar no PPA. Por isso constantemente tem que se fazer as revisões. E as revisões são as mais diversas ações que são incluídas todos os anos no PPA.